Sempre com um sorriso no rosto, Leandro divide seus horários entre a faculdade, curso de inglês e espanhol. Estudante de engenharia civil, o rapaz de 28 anos já concluiu o curso de matemática, mas ele quer mais. Por isso, não mede esforços para conseguir terminar a faculdade e se tornar engenheiro civil. Todo mundo devia ter uma paixão, um sonho. Eu tenho um sonho que é ser engenheiro. Eu tenho um sonho que é ser engenheiro civil para que eu possa trabalhar para os pobres e para os idosos. Eu acho que são o que mais precisa. Na vida de Leandro, ele sempre teve que batalhar para conquistar os objetivos. E desde adolescente, começou a se virar sozinho. Hoje é assim, vendendo doces na sinaleira que ele consegue pagar as contas e estudar. Vergonha em trabalhar vendendo quitutes? Não, orgulho. Ele diz que prova a si mesmo, todos os dias, que aquele ditado de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, é a mais pura verdade. Ser educado com as pessoas, falta mais isso. Infelizmente, ainda falta a educação. É a coisa de higiene, não é de berço mais. É de higiene. Ou a pessoa é ou não é bem educada. Mas eu passo isso. Eu te digo, eu estou há 14 anos aqui, talvez não porque o produto seja bom. Talvez não seja isso. Mas é porque eu tenho educação. Eu agradeço as pessoas, eu olho nos olhos, eu sorrio, estou sempre para frente, sempre alegre. É isso, a vida é isso. A gente precisa de mais pessoas assim. Pessoas felizes, pessoas de bem, pessoas que tenham paixão pelo que fazem. Muitas vezes, Leandro ouve não a oferecer os seus quitutes. Vamos fazer um teste agora. Saber qual a opinião das pessoas ao serem informadas de que ele trabalha aqui no semáforo, vendendo esses doces para poder pagar a faculdade. Sabia que ele paga a faculdade com o dinheiro que ele ganha aqui? Melhorou ainda, vou comprar mais então ainda. Isso é bom. Sempre que eu me oferecer, eu vou comprar agora. Eu sempre cruzo aqui, Leandro. É guerreiro. Muito boa a paçoca dele e atende muito bem os clientes dele. É difícil um lajeano que não conheça a Leandro. Em todos esses anos, vendendo quitutes, ele fez além de clientes, muitos amigos, que reconhecem o esforço de um simples rapaz, que quer fazer a diferença no mundo de hoje. Ele me conhece bem, se ele me vê no sinal, ele para de vender e fica conversando comigo até abrir o sinal. É frio, é neve, é de noite. Tá o meu amigo aqui, trabalha pra caramba. Sempre a uma hora da tarde, quem passar pelo semáforo encontrará Leandro. No final do dia, depois de vender os doces, ele vai pra casa. E é nessa hora que prepara os produtos para vender no outro dia. Ele aprendeu a fazer os quitutes de amendoim com a mãe. Leandro conta que no início não foi fácil, até acertar o ponto do doce. Minha mãe fazia, e ela já estava cansada de fazer, né, ela tinha passado o concurso público, estava cansada de fazer. E eu dei uma olhada, né, como que era e tal. Eu vou tentar, e queimei uns, uns, quase 200 pacotes. Já queimei, hoje eu quase queimei um aqui também. E aí, um errozinho acerto, eu consegui chegar num ponto que fique bom, tanto pra mim, quanto para os meus clientes. Muitas vezes, Leandro chega em casa cansado, depois de quase 6 horas vendendo no semáforo. Mesmo assim, ele não desanima. Mesmo cansado, a paixão me leva e me motiva a deixar pronto o produto, pra que eu possa vendê-lo no outro dia. Um exemplo de que quando se tem amor pelo que faz, alegria estampada no rosto, fé e coragem, os sonhos sempre podem ser realizados. Legenda Adriana Zanotto